Em visita aqui ao município de Piripiri, o delegado da Receita Federal em Teresina, o senhor André Santos. André, hoje é um momento importante para o município de Piripiri e região, que é a reabertura da agência. Como é que você descreve esse momento e a luta para chegar a esse ponto? Exatamente. Ressaltamos esse momento porque é algo muito importante para a comunidade que reside aqui no município de Piripiri. Inclusive municípios também que são limítricos, vizinhos aqui a essa localidade, que nós tenhamos uma unidade própria da Receita Federal, no caso da nossa agência da Receita Federal aqui em Piripiri, aberta. Essa agência está fechada por conta do estado de pandemia que nós vivemos desde setembro do ano passado. Então, de setembro do ano passado até hoje, infelizmente, nós tivemos que direcionar os atendimentos presenciais dos cidadãos aqui da região, da localidade, para outras unidades de atendimento. E como não são muitas dessas pessoas, às vezes elas têm que deslocar centenas de quilômetros para poder obter um atendimento por mais simples que seja. A Receita Federal disponibiliza de várias formas de atendimento por outros canais, por internet, por telefone, por e-mail, enfim. Mas sempre existe um percentual residual de pessoas que necessitam, por alguma situação de consuficiência ou outra situação peculiar, elas necessitam de um atendimento presencial. Nesse sentido, é muito importante a reabertura da agência, que nós conseguimos com muito esforço e com a elaboração de uma nova sistemática de atendimento, que é o atendimento por videoconferência, por videoatendimento. Então, nós temos um servidor que está em casa, ele está na sua residência, em região de teletrabalho. E na localidade aqui nós temos um terminal que conecta com o contribuinte, ao chegar fisicamente aqui na agência, ele se conecta com o servidor em casa, em sua residência. Então, dessa forma, nós conseguimos, com todo esse esforço mais, o auxílio do chefe da agência, de fazer essa reabertura nessa data. Obrigado.